Propaganda do Kisuko voltou no Plotagon. Espero que vocês gostem. O que vocês gostem do Kisuko? E caro, demora, nao, e caro, nao, da trabalho, e acalel que nao, tem suco de fruta, sim, limau, alaranja, ouio, todas da lista, todas da lista, viva, Viva, Vrinkeri, Radha, Krayanka, Kisuka, Valtu, Kisuka, Valtu, Tagada, Donalim, Vranka, Kisuka, Valtu, Kisuka, Valtu, Tem suco de fruta, nisabrayo, Kisuka, Valtu, 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 Kisuka, Valtu